Meu amor ao telefone me falou com emoção Meus pais estão empenhados em nossa separação Vão me mandar pro estrangeiro numa longa excursão Sigo amanhã bem cedinho no primeiro avião No outro dia acordei com o ronco do motor Daquele avião malvado que levou meu amor Meio dia mais ou menos quase que morri de dor Quando escutei pelo rato o que é visto o motor Atenção senhores ouvintes, o Boeing internacional Que decolou na manhã de hoje com o destino a Lisboa Caiu no mar, infelizmente faleceram todos os seus ocupantes Pensei naquele momento a vida já não importa Pois perderam meu amor, sei que nada me conforta Eu também quero morrer ao saber que ela está morta E soube a campanha e fui atender a porta É você meu amor? Eu pensei que você estivesse naquele avião que caiu no mar Sim meu amor, graças a Deus eu perdi o avião Logo que soube da notícia vim avisá-lo que não viajei Era o meu querido amor que chegou neste momento Pois perderam o avião por mero acontecimento E seus pais se assustaram, eu não quero consentimento Agora estou esperando o nosso feliz casamento E trabalho no ar. E seus pais se assustaram, eu não quero dizer para eles Para mim foi o futuro da própria voz Já nosxturearam, eu não quero dizer pra você Ana cultural orbital, você não quer dizer para vocês E seu teus veja tudo. Já nos dangerousamos